Olá, bom dia! Somos uma empresa nacional gerando empregos aqui no Brasil Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado Como a gente viu nas fotos anteriores, o equipamento estava descalibrado Com a carga de RF de teste Nós usamos nosso kit de calibração Pode ver que agora ele está calibrado Aqui é a curva que ele traçou Então nós vendemos cargas de RF de alta precisão Para calibração de site master, identificação de antenas Se tem algum problema ou não Porque às vezes você tem um problema na rede E não sabe se é antena, se é cabo Se é falta técnica mesmo, se é equipamento Aí com o uso desse instrumento aqui, que é o site master Você consegue isolar o problema Se está no cabo, se está na antena E um dos testes é você arrancar a antena Enfiar uma carga de precisão Que simulou a antena, né? Aí você consegue desempatar onde está o problema Se é equipamento, se é carga, se é cabo Se é antena Ou se é o técnico mesmo Se é o engenheiro, sei lá Você consegue com certeza desempatar o problema Então esse momento estava descalibrado Como a gente viu no início do vídeo, né? A gente usou o nosso kit aqui, ó Agora ele está calibrado Está medindo essa carga aqui Tá bom? E é isso aí Agora vamos dar uma sequência aqui, né? Nós só aplicamos aqui, ó Dispositivos de load, né? Uma carga de RF dummy Sei lá Só tem vários nomes Para mim isso é uma coisa Mas na prática é uma carga de RF de 50 ohms Essa aqui até é um watt E temos essa daqui que vai ter 5 watts Essa daqui responde até 2, 3 gigas Essa aqui vai responder até 18 gigas E vai suportar de pico 20 watts E ela suporta em média, assim Contínuo, né? Até 8 watts, 10 watts É um produto nacional gerando empregos, ó Aqui no Brasil, tá bom? Então a gente vai vender com 3 Para usar esses equipamentos Que medem cabos, perda de retorno O ROE Return Loss, né? É o mesmo nome Para a mesma medida, né? Só que cada área tem a sua especificação aí Se eu ver SWR Return Loss ROE Ondas refletidas É isso aí Então esse equipamento Ele detecta isso Então só que para ele detectar Você precisa mostrar para ele Uma referência O que é? Um curto Para ele saber analisar Quanto que é um curto Quando o cabo está aberto Você simula também Mostra para ele que está aberto Como que é E mostra uma carga perfeita É nisso que a gente entra Com o nosso equipamento aqui Que seria uma carga perfeita Um curto E um aberto Ideal para calibração De site master Equipamento de subir De outros que virão aí Tá bom? Somos uma empresa de engenharia Com mais de oito anos de mercado E observando aqui também Nós vendemos cargas Com N dispositivos diferentes Com TNC Conector UHF SMA fêmea SMA macho Aqui é o Perdão Aqui é o BNC Esse é o TNC Tá vendo? Ele tem rosca aqui Então com isso São todas as cargas aqui De suporte Até 10 watts Já vai pronto Para engatar No seu equipamento Aqui E temos nosso kit Para site master Também vendemos cargas De 50 ohms Tipo N Macho N fêmea Não está aqui agora Mas temos também E o short E o open Tá bom? Ideal para calibração Desses tipos de equipamento Que é ideal para testar cargas De RF Esse outro tipo de carga Nossa aqui Tá bom? E mais o que? E temos também agora Atenuadores De precisão E vamos usar o padrão Aqui de código de cores Então é bem ideal Para quem é da área aqui Que o verdinho Não é palmeirense Nem do Goiás E sim Um atenuador Bilateral De 5 dB E para cada tipo De atenuação Vai ter uma cor Diferente Tá bom? Por incrível Que pareça Não temos Representantes Ainda no Brasil Tá? Somos uma empresa De engenharia Com mais de 8 anos De mercado Desenvolvendo Tecnologia nacional E produtos Nacionais Aqui No Brasil Né? Gerando empregos Aqui Tá bom? Essa é a nossa linha Tá? Temos linhas De antenas De VHF UHF Antenas de PX PY Na faixa do radioamador Para uso profissional Todas desenvolvidas Aqui no Brasil Para a nossa engenharia Somos uma empresa Com mais de 8 anos De mercado Tá bom? E é isso aí Muito obrigado Por ver nossos vídeos Tá bom? Vocês Se possível Inscreva-se No nosso canal Você contribui Para o desenvolvimento Do nosso canal Da nossa empresa nacional E com o desenvolvimento De novos projetos Né? Que é assim Que a tecnologia anda A passos de tartaruga Até vai crescendo Até virar passos De guepardo E é isso aí Muito obrigado Por ver nossos vídeos Disponibilizar o seu tempo Por ver nossos vídeos E acreditar na nossa história Muito orgulho De ser brasileiro também Um abraço E deixe seus comentários Aqui se possível Até a próxima aí Valeu Tchau 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.